Olá pessoal, seja bem-vindo ao curso de Unity 2D. Então a gente já viu aí um pouco sobre movimentação do inimigo e tal. Vocês viram que quando eu encosto no inimigo, a gente toma dano. Só que vocês não viram o porquê que tá acontecendo isso dele tomar dano. Então vou tá mostrando pra vocês agora. Eu tenho aqui no meu personagem, no meu player, dois scripts, gameController e playerControl, e player. Aqui no meu gameController, a life dele aqui, tá em 100. E o objeto, o hud, que no caso é o que representa o nosso texto de life, é exatamente esse objeto aqui que tá no canvas, que a gente criou, lembra? Life, ou seja, eu arrastei ele e coloquei ele pra cá. O que, por exemplo, se eu abrir aqui o gameController, ou a gente tem aqui algumas variáveis públicas, a life, que no caso inicia com 100, e conforme a gente tomar dano ela diminui, e aqui a gente tem uma variável do tipo GameObject, que é o hud, que é a nossa vida, a nossa life, que tá lá no canvas. E aí o que que acontece? Aqui a gente tem essas funções aqui, ó. OnTriggerStay2D, OnTriggerEnter2D, OnTriggerExit2D. O que que é esse OnTrigger? Quer dizer que, ao a gente colidir com um trigger, a gente vai, a nossa vida, ela vai ser, vai tomar um dano aqui. E o que que vai acontecer? Ele vai chamar essa função aqui, atualiza hud. O que que é essa função? É exatamente essa função aqui. Atualiza hud. O que que ele vai fazer? Ele vai pegar o objeto life, ou seja, ele GameObjectFind, ou seja, ele vai procurar aqui, e vai encontrar esse objeto life. O que que é esse objeto life? É isso aqui, pessoal. Isso aqui, ó. Life. E ele começa em 100. Só que isso aqui tá como uma string. Então, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que converter a life perdida, que a gente perdeu, que o resultado da life, menos o dano que a gente tomou, e ele vai pegar esse valor aqui, essa life que tá como float, e vai converter pra string, e vai jogar lá no nosso canvas, o nosso texto que tá no canvas, que no caso é a life, que no caso tá 100. Então, se tiver 90, isso aqui vai mudar pra 90. Se for 80, vai mudar pra 80. E conforme a gente for tomando dano, isso daqui vai diminuir. E ele converte pra string, e joga lá, entendeu? Então, ó, essa função aqui, ó, atualizar igual d, eu chamo ela aqui, ó. Toda vez que a gente toma dano, a gente chama ela, porque daí ela vai atualizar a nossa vida. Então, o que que é isso aqui, ó? Kool GameObjectName. Por exemplo, aqui a gente tem o Kool, que é um objeto do Collider 2D. A gente, só lembrando, pessoal, como é um trigger, por exemplo, se eu clicar no inimigo aqui, ó, clicar no inimigo, vira aqui, beleza. Ó, aqui no Box Collider, vocês podem ver que não tá marcado como trigger, como trigger, mas ele é um trigger por quê? Porque aqui no nosso Project Settings, eu marquei aqui que o inimigo, ele não colide com o player, ou seja, então, isso se torna um trigger. E aí, o que que acontece? esse trigger aqui, é um trigger, toda vez que a gente encostar no objeto que for, ou for trigger, ou for inimigo, ou for inimigo 2, ou for inimigo 3, a gente vai tomar o dano. E o que que acontece? Ó, isso aqui, ó, inimigo 1, inimigo, e inimigo 2. E quais são os nomes que estão lá no mapa? Ó, inimigo, e, inimigo 2. Ou seja, toda vez que a gente, é, encostar nesse objeto aqui, nesse inimigo, a gente vai, tomar esse dano. Ou seja, aqui a gente tem o Enter 2D, e o Stay 2D. Qual que é a diferença entre os dois? O Stay, pessoal, ele vai tomando dano contínuo, conforme a gente tá, encostado nele. O Enter 2D é só quando a gente encosta, a gente toma o dano. E o Exit é quando a gente sai, ou seja, quando eu encostei no inimigo, eu saí, é, do range dele, eu vou tomar um certo dano. É basicamente isso. Então, a gente tem o trigger, e a gente tem o collision. Vamos supor que esse inimigo aqui, ele não fosse um trigger. Então, a gente poderia colocar aqui no lugar do trigger, é, collision, assim, ó, é, collision, a gente colocava collision, Stay 2D, e aí ele, ele ia fazer a mesma coisa, só que ele ia colidir, no caso. E o trigger, a gente não colide com o trigger, pessoal, entendeu? É, por isso que a gente passa, pelo nosso inimigo, e a gente meio que atravessa ele, a gente não, não, não colide diretamente com ele, a gente colide, mais a gente consegue ultrapassar. Então, é basicamente isso, pessoal. Eu vou estar deixando esse script aqui, do game controller aí, no GitHub, na verdade, eu vou fazer o seguinte, ó, essa aqui é a pasta de todos os meus scripts, do meu projetinho, da nossa aula, eu vou, eu vou, toda essa pasta aqui no GitHub, e vou deixar na descrição, beleza? Então, essa aqui é o game controller, ó, o meu player, pessoal, meu player principal, eu coloquei ele como prefap, mais pra frente, eu vou ensinar o que é um prefap, como criar um prefap, como utilizar, então, ó, ele tem aqui esses dois scripts, que ele tem o player, e ele tem o game controller, ele tem a mana, que começa em 100, só que, o que que é um erro meu aqui? O correto, é, eu fazer esse tratamento da mana, justamente, no game controller, e não no player, pra ficar tratando a life, e a mana, que é o que a gente vai manter, entre uma cena e outra, é, então, o correto seria isso, eu vou ensinar mais pra frente, mas, por erro meu, eu tô mantendo a mana aqui no player, que não é o correto, o correto é a mana, e a vida ser tratada aqui no game controller, então, é isso, galera, é, até mais, falou.